Tirando ela da miséria e não dando oportunidade real de emprego, não dando condições para essas pessoas, sair da miséria pelas próprias pernas, ensinar o batalhão de leitores, é verdade isso. E hoje cada dia é mais difícil da gente imaginar como que nós vamos reverter a situação que aí está. Vamos dar um monte de óbito para a fã dela. O diretor sindical vai pedir para eu falar do Lula e da companheira Dilma. Esse é outro debate que deve ser feito. Porque essa categoria aqui decidiu continuar em grande. Essa categoria aqui decidiu que a Dilmação deveria acabar com a categoria. Essa categoria não é isso. Essa categoria não é isso. Essa categoria é a categoria que o cliente precisa mudar. A empresa precisa mudar. E o rumo da Petrobras é errado. A Petrobras tem sido usada da ONU X. A Petrobras tem sido usada... O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? Eu quero falar. Então você não fala. Você não fala aqui. Você não fala. Você não representa. Aqui ninguém é PT não, porra. É petroleiro. Nosso discurso aqui é outro, não é nada. Nós estamos aqui lutando para discutir com a Petrobras. Não vai aderir a menina, não. Não vai aderir a menina, não. Não vai aderir a menina. Não vai aderir a menina. Não vai aderir a menina. Mas eu falei que tinha cacheta para começar. Não vai aderir. Não vai aderir. Nosso discurso aqui é outro. Nossa luta é contra a Petrobras e os desumanos que estão nesse país inteiro. Então querem politizar aqui porque tem outros interesses. Então a nossa luta é pela pauta pelo Brasil. Fazer empresas tentar conosco a mesma negociação e negociar. Não são outros interesses que estão por aqui. Então peço para os companheiros. Um, 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 um. Então vocês tem que ter um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um.